Não podemos esquecer, gente, que o Natal está chegando. E para embelezar as unhas, o que temos? Adesivo. Adesivo para colocar naquelas unhas, para dar um toque especial de Natal. E você não pode esquecer. Mas Natal chama presente, pede presente. E aí, Marcão, olha só o que eu tenho para os clientes. O secador MQ da Milano, que já está entrando na Black Friday. E que você, cliente amiga, pode se programar já para o Natal. Olha só, R$ 169,90, R$ 1.900 watts de potência. É um secador bem potente. Escova um cabelo em 20 minutos. Que tal antecipar o seu Natal e se dar de presente aquele secador maravilhoso? Sabe aonde tem essas ofertas? Aqui na Duque de Caxias. No número 74 no centro. É, estamos no Facebook, estamos no Instagram. E você tem que conferir, porque toda semana tem oferta. Toda semana tem sorteio. Além do que, estamos participando do Natal de Prêmios. Como é que é isso? Nas compras de R$ 50,00, você concorre a um prêmio diário. E nas compras acima de R$ 100,00, você concorre ao carro Etios no dia 19 de janeiro. Basta se cadastrar, vem aqui na loja, compra. Nós vamos cadastrar o seu CPF e você pode ser a ganhadora. Tanto do carro, quanto do prêmio diário. Nós estamos aqui, na Rua Duque de Caxias 74, no centro, com muito, mas muitas novidades. Vem aqui conferir. Estamos também no Facebook e no Instagram. Com sorteios, sorteios semanais, com sorteios de bolsas, sorteios em geral. Vem cá conferir. Ah, tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa? Ligue para o nosso Zap. 990853581 É o Zap da Cabelo Corpo e Companhia pra você.